Salve, salve família, beleza rapaziada? É nóis, o ACK na voz motoca, tá ligado? É nóis que tá. Então família, primeiramente aí eu peço o seu apoio aí no canal, deixando aquele like, tá ligado? Se inscrevendo aí no canal pra se manter sempre atento aí e pra poder ver as caminhadas aí de rotina. Infelizmente agora eu não tô com webcam boa e tal, não consegui comprar porque o negócio não tá muito fácil. Tá meio difícil essa situação, entendeu? Mas assim, hoje eu falei que ia fazer um vídeo aí pra vocês e tal, mas não deu porque infelizmente aconteceu algo com a minha moto, entendeu? Imprevisto, tive que levar pra arrumar. Mas assim, galera, vai ter aí mais aí, próxima semana eu pretendo pelo menos fazer um vídeo aí. E eu tô começando e vai ser pelo celular mesmo que eu vou filmar, entendeu? Vou filmar o dia a dia aí com a galera e tal, mostrando as entregas, pá, entendeu? Só que hoje não deu, infelizmente, aconteceu imprevisto e eu tô aqui. Mas aí, eu quero falar que eu peço desculpas, entendeu? Tô começando agora, sou novo também e tal. Eu sou motoboy e tal, já há um tempo, devido à pandemia. A pandemia foi uma coisa que foi bem frustrante pra todo mundo. Perdemos vários parentes, vários amigos, colegas e muita assim. E foi bem difícil, foi uma fase difícil e nós estamos passando aí. E estamos voltando ao normal, graças a Deus. Mas assim, ainda não é totalmente seguro, né? Temos que tomar cuidado e nós que estamos de linha de frente, nós que estamos aí nos aplicativos, mulheres, homens, senhores de idade, pessoas que buscam um objetivo na vida, que teve que cair pra esse ramo, né? Porque, devido à pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, outros foram pra ruas. Vejo aí que a população, teve muitas pessoas, o aumento de mendíagos. E, mano, quero falar pra vocês que a vida de entregador não é fácil, é difícil, entendeu? É bem complicado. Você quer ganhar um dinheiro, você tem que ralar. Tem que ralar. Porque pra você sair pra rua e não fazer nada, ficar parado, é difícil. Não é toda hora que toca, realmente não. Mas assim, se você focar, todo dia, todo dia você ir, entendeu? Você vai conseguir alguma coisa. Vai conseguir tirar um sustento. Mas não é bem lá, não é tão fácil, entendeu? Agora eu tô chegando aí o iFood, a Ubi, a Rappi, também tem o Bolso. Olha esse aplicativo aí, eu não tô ganhando nada, vocês sabem disso. Tô fazendo pra fazer mesmo e pra mostrar pra vocês a realidade, entendeu? Por exemplo, eu passo o dia todo, praticamente, tenho uma folga só, passo o dia todo logado, entendeu? Acho que se, no caso, eu fosse filmar o dia todo, da hora que eu pego até a hora que eu termino, nossa, ia dar muito mais do que 18 horas de trabalho, mais ou menos isso. Porque tem vezes que eu pego de 8 e só paro de meia-noite e pouca. Nossa, é bem puxado. É uma coisa bem difícil. E assim, tem dia que é bom, tem dia que é ruim, tem dia que você ganha uma grana, tem dia que não. Tem dia que você faz 30, 20 reais, entendeu? Mas tem dia que você chega a fazer 100, 150, 200 até. Mas ultimamente tá bem difícil. E agora vem uma nova moda aí, que o iFood mudou também, né? Eu geralmente faço o iFood, entendeu? Eu fazia boxe também, mas não faço mais, entendeu? É, também, do nada me bloquearam, não sei porquê. Porque eu sempre sou bem responsável com as minhas entregas. Eu gosto de concluir todas, entendeu? E assim, galera. A vida de motoqueiro, motoboy, no caso, não é fácil. A gente luta pra caramba pra poder conquistar os objetivos, pagar nossas contas e pra poder viver. Mas a gente não é assalariado, não tem um salário fixo. Se não trabalhar, não ganha. A gente não tem... Como é que eu posso dizer? A gente não tem INSS, a gente não tem essas coisas, não tem seguro, não tem nada disso, entendeu? Tipo alguém que tá no emprego público, que pode faltar, pode ficar à vontade, bota um atestado. A gente não tem isso, se a gente sofreu um acidente, nossa, é horrível. Um amigo meu sofreu um acidente, pronto. E vários que teve acidente, estão afastados, não estão em casa, mas o quê? Não estão recebendo. Porque não ganha quem tá parado, entendeu? Depois tem que arcar com prejuízo de consertar a moto, consertar isso e aquilo. Porque são peças e... Fora quem tá normal também, quem tá bem e tá trabalhando, também tem uns gastos. Agora é o quê? É relação, óleo. Porque com isso vai gastando pastilha de freio. E agora também a gasolina, né? Que aumentou e tá aumentando absurdamente. Nossa, no Paraguai, é o quê? 2,50, 2,60 o litro da gasolina aqui. Já tá aumentando pra 7,99, você acredita? Nossa, negócio difícil. E, mano, nós estamos aí, né, lutando e tal. Sem falar que tem também, além da gente sofrer tanto assim, né, entre trânsito, pegar correria, correr risco nessa parte, ainda tem chuva, fios, pipa, papagaio, tá entendendo? Quando vem um pipa e tal, linhas, essas coisas. Tudo, mano, é um perigo, é muito arriscado. Mas aí, é, dá pra tirar uma grana? Dá, entendeu? Normalmente dá. Mas não é uma coisa que vai te deixar rico, certo? Não, jamais, esqueça isso. Mas é uma coisa que você vai poder se manter um pouco, entendeu? Tem dias bons, dias ruins. Nossa, dia de chuva é horrível trabalhar. Cara, sinceramente, é horrível. E outra, a meta, a entrega mínima do e-food deveria ser pelo menos 10 reais. 10 reais, pelo menos, uma entrega mínima. Um preço, um valor mínimo, entendeu? Porque fica difícil pra gente, porque a gasolina tá cara, tá tudo complicado. E, nossa, a gente, a promoção, quando lançam agora, é a promoção de dois reais. Complicado, gente, você sabe? E, assim, pô, eu conheço várias pessoas que pegam das oito até a meia-noite. Gente, é difícil ir pra se manter em pé durante uma semana, que são sete dias, é mais complicado ainda. Gente, é um sofrimento terrível, entendeu? Tem gente que não consegue entender, não sabe o que é isso. Mas, assim, a gente fala que as pessoas entendam e sabem o que não é fácil. A gente não ganha por hora. A gente ganha por entrega. Às vezes, os clientes demoram muito. Sei, às vezes, aconteceu o imprevisto, tudo bem, mas certo. A gente demora muito pra a gente chegar... Quando a gente chega no local e o cliente demora mais de meia-hora pra poder descer do prédio, pra poder chegar lá e pegar o pedido, entendeu? É meio complicado. Outra coisa também que atrapalha bastante é quando a gente chega no restaurante e o pedido não tá pronto. O certo seria o quê? O iFood só chamar quando o pedido tá pronto. Porque é o tempo. Agora, dependendo da distância, eles poderiam fazer uma maneira pra... Não, ele vai demorar tanto tempo pra chegar aqui. Então, tanto tempo, vai tá pronto, que é o tempo que dá pra ele chegar. Né? Seria bom assim. Tem alguns lugares que já tem isso. Você chega no local, ele só chama quando tá pronto o pedido. Aí ele chama a pessoa. Você vai lá, pega, pronto, vai embora. Mas é raro. Em alguns locais. Não é todo canto. Mas aí, eu não vou citar nomes que são assim já. Mas não vou citar nomes porque eles não pagam nada pra nós, nem nada. Eu tô fazendo um vídeo porque eu quero... Quero explicar um pouco pra vocês entenderem a rotina e o que a gente passa, entendeu? Porque é difícil, não é fácil. Você luta, corre risco. Tem risco de ser assaltado. Tem risco de cair. Tem risco de derrapar. Principalmente naquelas faixas. Tem risco de bater. E você tá naquela, na correria, sempre tentando levar seu ganha-pão dia a dia pra casa e tal. Mas olha isso, galera. Isso foi só um resumo, só pra vocês entenderem um pouco. Como é que é o dia a dia de um motoqueiro, de um motoboy, um entregador, que tá aí lutando dia a dia pra levar o sustento pra sua casa, sua família, seus filhos. Entendeu? Pagar o aluguel. E se manter ainda, né? Que é bem complicado. Não é fácil, entendeu? Tem pessoas que dizem, não, é fácil. O quê? Não. Mas não. A gente não ganha por hora. A gente ganha por entrega. As pessoas têm que entender isso. E a taxa mínima tinha que ser pelo menos R$10. Mas não. Tocar um por um. Entendeu? Agora, ultimamente, tá tocando um por um. Tá tão difícil. Tá cada vez difícil. Um por um. Você vai e quando volta não toca nada. Aí tem que voltar pro lugar. Você já gasta mais tanto e tal. Nossa, tá bem complicado. Mas assim, galera. Eu quero falar que é uma coisa que dá pra ganhar um dinheiro. Dá pra você se manter, entendeu? Mas não é lá essas coisas todas. E eu trabalhei durante sete dias seguidos. Sete não. Seis. Seis dias seguidos e resolvi folgar um que é hoje. Você acredita? Eu tô praticamente acabado. Com sono, cansado. Não sei como é que eu tava conseguindo me manter em pé. Que eu tava até me escorando nas paredes nos outros dias. Eu não sei como é que eu tô aqui. Certo? O dia que eu tirei foi só pra dormir. 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 Fui tentar sair pra fazer alguma coisa. Não consegui. Vem pra casa. E acabei tomando um banho. Tô aqui descansando. E vou descansar novamente. Galera, eu quero que vocês puderem ajudar. Fortalecer esse canal aí. Tô começando. E pretendo passar coisas pra vocês. Sobre os aplicativos. Sobre motos. Sobre o dia a dia. De um motoqueiro. De um bike. Que os bikes também sofrem muito. Entendeu? E agora. Que parou esse negócio aí. Uma nova modalidade agora. OL. Praças. Não tem mais OL livre. É só OL praças. E os bikes também. Que mudou também. Agora é só OL praças. Pronto. Eu conheço um que ele ficava na zona leste. Agora ele tá tendo que ir. Pra parte da moca. Pra poder trabalhar. E ele vai de bike. Ralando. Muito. Pra poder conseguir alguma coisa. Nós sofremos. Bastante. É bem difícil. É bem complicado. Tem gente que não entende. Mas assim. Eu quero que vocês entendam. Entendeu? E a melhor coisa. Uma satisfação imensa. Quando você vê que o cliente. Pô. Lhe dá pelo menos uma gojeta. Lhe dá um boa noite. Opa. Tudo bem? Como é que tá? Bom trabalho pra você. Nossa. Isso é muito da hora. Eu agradeço bastante. Entendeu? Eu gosto muito disso. E eu também trato da mesma forma. Entendeu? Sempre ser bem educado. E tal. Porque a gente tá aqui. Pra trabalhar. E mostrar que. Nós também somos seres humanos. Nós somos pessoas. E. Gostamos também de. Um elogiozinho. Né? Mas é isso gente. Eu peço desculpas. Por não poder. Ter feito o vídeo. Mas infelizmente aconteceu. Essas coisas. E não deu. Tá? Eu peço desculpa mesmo. Mas. Eu pretendo. Na próxima. Terça-feira. Fazer um videozinho. Mostrar pra vocês. Mais ou menos. Como é que é. Só que. Eu vou ter que filmar com meu celular. No dia que eu tiver de folga. Não vou filmar muito. Vou filmar pouco. Mas pelo menos pra mostrar pra vocês. Como é que é. Pelo menos uma. Duas entregas. Pra vocês verem como é que é. O tanto que a gente ganha. Mais ou menos. Entendeu? E. Eu quero mostrar pra vocês. Então gente. Eu. Agradeço. Espero que vocês. Entendam. E. Curtam. Se puder. Não paga nada. Tá? Não precisa. Se não quiser curtir também. Não curte. Mas galera. Fica à vontade. Eu quero. Fazer. Desse canal. Algo onde. Os entregadores. Possam. Se expressar. Onde. Os motoqueiros. Possam. Se expressar. Onde. A gente. Posso. Fazer. Coisas. Novas. Tal. Entendeu? E. É. Isso. Galera. Puderem. Se inscrever. No canal. Deixar. Aquele like. Fortalecer. Seu comentário. Vai ajudar. Bastante. Também. É. Saber. Que tipo de conteúdo. Vocês desejam. E galera. É isso. Eu agradeço a todos vocês. Uma ótima noite. Para todos. Para os entregadores também. Para os clientes. E obrigado. Obrigado por tudo. E vamos agradecer a Deus. Porque. Não está fácil. É difícil. Então. Fiquem todos na paz. Próxima terça. Com certeza. Vai sair um videozinho. Tá. Só não. Liguem para a qualidade. Tá bom. Forte abraço a todos. Uma boa noite. E agora. Eu vou descansar. Que eu estou muito cansado. Para poder trabalhar amanhã. De novo. É isso aí galera. Fiquei na paz. Uma boa noite. A CK. Na voz. Vamos que vamos. Motoboy na área. A CK. A CK. A CK. A CK. A CK. A CK. A CK.